Dois lendários para a quarta manjésica, para a doce, amém? Paz do Senhor nos mãos. Paz do Senhor. Estava fazendo a leitura pírica em Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Amém? Amém? De noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos aqueles a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se ouvirão elevançamente como ela tornaram-se seus inimigos. Guilherme 3, Judas passou em cativeiro por causa das afissões e por causa da grandeza da sua servidão. Servidão habita entre as nações. Que não haja descanso. Amém? Vamos estar orando nesta noite, meus irmãos. Pela nossa vida, por a gente estar aqui mais um dia, a gente agradecer a Deus por nossa vida, né? E só da gente levantar, colocar os nossos pés no chão, ao amanhecer a gente estar podendo ver o mundo, a claridade do sol já é maravilhoso. Porque tem muitas pessoas que às vezes anoitecem, ao amanhecer, né? Nem enxergam mais. Isso é uma coisa que eu já presenciei pessoas perto de mim acontecer isso. Vamos agradecer a Deus por nossa saúde. Tem muitas pessoas que às vezes estão no hospital, né? E as pessoas estão ali, né? Tentando recuperar a sua própria vida, né? Muitas pessoas estão até presas, né? Vamos agradecer pela nossa liberdade. Vamos estar orando nesta noite. Soberano Deus vai ser atuwasso, né? Não meer com essa liberdade. Amém. Amém.